E aí, rapaziada, beleza? Boneca de volta com mais um vídeo Mais um vídeo simples aqui, tá? Pra não ficar sem vídeo Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando aqui A miniatura Do inscrito no canal, né? Eu fui no encontro de Fusca Aqui em Osasco No último domingo, né? E ele me emprestou pra colocar em cima do carro, né? Essa miniatura e a outra Eu vou... A outra não tá comigo, tá com ele, tá? Aí ele... Ele deixa eu ficar comigo com isso aqui Eu vou colocar a foto aí, tá? Quando você ainda não fez Quem é... Quem não... Tá comendo no face lá, você anda lá, Bruno Crispim Vou deixar o face dele Aliás, eu já... Já gravei um pedaço do carro dele Da Brasília, né? Ele tá no canal, vou deixar o link na descrição também Pra vocês verem a... A Brasília dele, é o César Vou mandar o salve pra galera lá de Perituba, né? Que é o Rodrigo, o Gabriel, o Thiago E o César, né? Tamo junto, rapaziada Esse pessoal aí são... Manéio demais Vem gente boa Ficou da hora, mano Moral Reciclável Garrafa pet, moleque Tá tirando Olha, é louca Esse é rapaziada É... Comenta aí É... O que vocês querem que eu trago para o canal, né? Não pode ser também fora do assunto, tá? De... Que eu... Que eu vou tá trazendo, hein? Comenta aí, galera É... Eu vou levar... Eu vou ler todos os comentários Eu vou responder todos Ficou mesmo? Pode... Pode crer que é nóis, mano Certo? Esse é o vídeo, galera Simples E tamo junto aí, mano Agradeço aí A família que fortalece nos vídeos aí Último vídeo A gente tá quase com 2 mil views aí Fico bem feliz, né? Das modificações que eu tô fazendo no Fusquinha E é isso aí, rapaziada Tamo junto Agradeço a vocês que acompanham de coração Tamo junto de novo E é nova essa trapação do vídeo, hein? E comenta aí, mano Sugestões para vídeos, tá? Vou ler todos e responder Tá ligado? Que é nóis, mano Que é a humildade, certo? Falou, rapaziada